Bem-vindo! Nesta aula nós vamos entender aqui a respeito do Displace Modifier e pela tradução podemos entendê-lo como modificador de deslocamento. O que esse modificador vai nos permitir é fazer aqui alguns deslocamentos de interesse provocando alguns efeitos legais de aplicação sobre a superfície. Vamos imaginar aquela brincadeira onde nós tínhamos uma superfície lisa e vimos por baixo com uma forma qualquer sobre a superfície que poderia ser um pano e empurrávamos essa forma e criávamos algumas silhuetas interessantes. É dessa forma, mais ou menos, que temos o efeito do nosso modificador Displace. Então vamos ver como é que a gente pode utilizá-lo e entender os recursos para usá-los em nossos projetos aqui no Blender 3D. Eu vou inicialmente apagar o cubo clicando com o botão esquerdo do mouse clicando na tecla X e vou adicionar um plano aqui que é uma Mesh Plane. Repare que eu criei um plano. Vou dar um S aqui para aumentá-la. E com o meu plano já atribuído, eu tenho aqui uma Mesh com uma quantidade de vértices muito pobre aqui para fazer o efeito com modificador. É necessário que eu venha para o modo de edição clico aqui em Edit Mode e subdivida essa malha em mais subforms para que eu possa fazer o melhor aproveitamento do modificador. Então eu venho aqui na barra Tools do Edit Mode em Add clico em Subdivide e aqui nas propriedades de Subdivide onde eu tenho o número of cuts eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e vou botar um valor tipo 30 da onda. E aqui agora eu percebo que a minha superfície foi subdividida com uma diversidade de subobjetos e aqui eu já tenho como aplicar bem o modificador de space. Então eu vou sair daqui vou voltar para o modo objeto e agora nós vamos aplicar texturas ou imagem para fazer o efeito que nós queremos junto ao objeto. Para aplicar texturas é interessante que eu me utilize de um segundo objeto aqui isso é uma das dicas através dos conceitos que eu consegui pesquisar junto à internet eu posso, onde está o cursor, clicar Shift A adicionar o objeto tipo o Empty vou colocar um Play Axis aqui esse objeto já foi produzido vou segurar aqui o manipulador que é a setinha vermelha dele com o botão esquerdo arrastá-lo e eu posso vê-lo aqui que é esse eixo vou clicar no S para aumentar eu posso aqui atribuir texturas a esse Empty para fazer com que essas texturas sejam aplicadas à malha do objeto então aqui com o meu Empty já definido eu vou clicar aqui na guia de propriedades no ícone de textura que é aquele tabuludo de chavrez clico com o botão esquerdo clico em New abro as propriedades aqui em Type eu vou mudar vou escolher aqui tipo um Cloud repare que eu tenho uma variação aqui imensa entre preto e branco e aqui com essa textura aplicada a esse objeto Empty eu vou selecionar minha malha com o botão estrela do mouse vou aqui onde eu tenho aquele ícone em forma de chave de fenda que é o ícone de modificadores clico em ADD Modify aqui na guia deforme eu vou buscar o Displace ele está bem aqui clico com o botão esquerdo eu atribuo já o modificador ao nosso elemento aqui que é essa malha porém ainda eu não fiz a atribuição do modificador na textura que eu apliquei ao meu objeto Empty e isso eu faço aqui na guia de propriedade do modificador na opção Texture eu clico nessa caixinha e vou buscar a textura e quando eu clico justamente na textura vocês vão perceber que aqueles pontos brancos eles são esses picos elevados aqui da minha malha e os pontos pretos são aqueles picos mais baixos aqui da minha malha neste efeito o branco ele fará todos esses picos então eu posso vir aqui fazer algumas alterações de força na opção Strength aqui eu tenho como aumentar esses valores se eu aumento os valores eu crio uma agressividade maior na deformidade se eu diminuo eu dou uma agressividade menor a minha deformação com o Displace eu posso utilizar esse modificador para fazer efeitos na malha fazer terrenos nivelamentos desejáveis aí no nosso objeto vou dar um Smooth aqui para suavizar a malha dele vou aproximar digamos que eu selecione novamente o Ept e aplique a ele uma nova textura eu vou vir aqui com o Ept vou aqui clicar em textura clicar em New então eu venho aqui em Type e em Type eu escolho a opção Image or Move dessa vez eu não escolherei digamos uma textura escolherei uma imagem para aplicar na deformidade aqui da minha malha então eu venho aqui seleciono essa opção Image or Move está aqui já está vou vir aqui em Open vou buscar no meu computador uma figura qualquer que eu possa atribuir aí com uma textura a minha imagem e selecionando uma imagem qualquer eu venho aqui clico clico em Open Image apliquei essa imagem atribuir ao objeto eu vou selecionar novamente o meu Displace e vou vir aqui clicar nessa caixinha e definir essa imagem aqui como a imagem que eu atribuí a minha forma e se agora der uma rotatividade vocês vão perceber que a aplicação do modificador está se baseando naquela imagem que eu atribuí ao Ept que é a imagem que nós vimos aqui na caixa de textura justamente a imagem que nós temos aqui então voltando a nossa malha selecionada e o ícone de modificador nós podemos aqui dar uma força maior para criar um alto relevo e aqui a gente pode criar tipo como se fosse um carimbador de superfície em nossos projetos o que o modificador Displace faz é justamente esse procedimento de deslocamento de acordo com a textura que você aplica ou uma imagem qualquer cria efeitos interessantes aqui na superfície espero que vocês tenham entendido o conceito usem alguns recursos aí junto a este modificador e bom trabalho até a próxima